Eu vou introduzir aqui um assunto para que vocês possam repercutir também, que é justamente a intenção da campanha de Lula de colocar o deputado André Janones para fazer a coordenação final das redes sociais da campanha do petista nessas duas últimas semanas. Como é que vocês enxergam isso, hein, Serrão? Saudações, meus amigos, meus amados haters, minhas saudações especiais à Nossa Senhora de Aparecida e não podia deixar de ser também, saudação às crianças. E pelas crianças eu começo falando das infantilidades. Essa decisão de botar o Janones de coordenador estratégico da campanha é um ato de burrice, mas burrice infantilóide. Esse cara vai jogar contra, já mostrou aí, não tem equilíbrio emocional para lidar com conflitos em redes sociais, está aí se perdendo. Então, quem está botando nele parece que não quer que o Lula ganhe a eleição. Outra infantilidade desse segundo turno também que impressiona bastante é que até agora o candidato ao governo da Bahia, Antônio Carlos Magalhães Neto, do União Brasil, não apresentou-se publicamente para manifestar o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Na Bahia, o PT é o mega inimigo dele. Então, ele não vai assumir, ainda está com medo, igual no primeiro turno, como ele ficou, de que, ah, eu não posso me posicionar nem contra o Lula, nem contra o Bolsonaro, foi sozinho e tomou pau no primeiro turno, só porque o Bolsonaro errou, errou politicamente em lançar uma candidatura própria lá na Bahia e não fazer um acordo desde o primeiro turno. Então, esse não posicionamento, essa infantilidade política do neto de Antônio Carlos Magalhães, está contrariando todos os princípios estratégicos que o avô dele tinha. Era um cara que agia rápido, pensava rápido. O tio dele, o falecido Luiz Eduardo Magalhães, também teria já tomado uma decisão rápida. Não estaria nessa de em cima do muro. Vai ficar em cima do muro na Bahia, o muro vai cair em cima de você, Antônio Carlos Magalhães. Então, está muito estranho essas infantilidades ainda, nesse tempo em que a campanha eleitoral exige que se tome posição. Não dá para ficar neutro nessa eleição. Ou você está de um lado ou você está de outro. O lado que você age é certo, parabéns para você. O lado que parece errado, azar o seu. Mas você não pode ficar em cima do muro. Tem que escolher. Da mesma forma, grande parte do eleitorado que não apareceu para votar ou foi prejudicado no seu direito de votar com a bagunça que foi o primeiro turno, com grandes filas. Então, é hora de todo mundo se organizar, se mobilizar, assumir a posição. Esse Brasil que vem pela frente aí, os desafios que estão se apresentando exigem que cada um assuma posições. Quem não assumir vai se dar mal.